Nesse vídeo eu vou trazer para vocês a agenda de dividendos do mês de dezembro de 2022, data com e data de pagamento. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E pegando-se aqui a agenda de dividendos da plataforma AGEF+, começando-se aqui com o dia 5, segunda-feira, temos ali pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio de Taesa. Vamos pegar aqui as units, temos ali 32 centavos por ação de dividendo, a data com foi dia 14 do 11, mais 13 centavos. E aqui a título de JCP, 60 centavos por ação, 51 centavos líquidos por ação, descontado o imposto de renda. Aí você soma com os 13 centavos de dividendos mais 32 centavos de dividendos, você tem um total de 96 centavos por unit. Nas cotações atuais de R$35, você tem um dividend yield de 2,7, quase 2,8% de yield. Pegando-se aqui o gráfico disponibilizado pelo BTG, temos que Taesa saiu ali de agosto de uma cotação de R$42 e alcançou aqui uma cotação de R$34, R$35, uma queda muito forte, R$6 aí praticamente em apenas 2, 3 meses. Isso aqui acabou ocorrendo por sucessivas recomendações de venda de várias corretoras e casas de análise. E isso tem ocorrido por conta de um risco, entre aspas, de redução de dividendos da Taesa e necessidade de maiores investimentos para que ela consiga novas concessões e aí, consequentemente, vai ter que pagar menos dividendos para então investir mais. Isso gerou então redução nas cotações. Muita gente gostaria que o preço voltasse para essa região, eu não sigo comprando por enquanto, prefiro aguardar eventual queda superior, principalmente porque meu preço médio é de R$30, mas ali nos R$33 eu começo a voltar a aportar. A Taesa hoje negocia a pouco mais de 6 vezes lucro, não está tão descontada, mas também não está cara. A relação preço ao valor patrimonial também está descontado, mas também não está cara, então a companhia hoje aqui negocia num preço interessante, mas não está bastante descontada sim, por isso prefiro aguardar os R$33. Lembrando que as Units são as ações mais líquidas de Taesa, apesar de que atualmente as preferenciais já conseguiram uma boa liquidez ali. Como vocês sabem, o retorno de Taesa é espetacular nos últimos 10 anos, mais de 300%, com retorno real de 167%, uma companhia que cresceu muito e pagou muito dividendo, sendo que é uma companhia que oferece margens espetaculares e previsibilidade muito alta de receita. Então isso aqui, para uma carteira de dividendos, é essencial. Por isso é uma das favoritas para uma carteira previdenciária, não é nenhuma recomendação. Sendo que hoje ela é a minha segunda maior posição, com 1.400 Units. E saltando-se aqui para o dia 8, temos a Ferbasa. Pulei outros dias porque o foco do vídeo é apenas as ações que têm um histórico de pagamento de dividendos interessante. Aqui é a Datacom de Ferbasa, ações preferenciais, são as mais líquidas. R$0,46 por ação de dividendos, mais R$0,37 por ação de juros sobre capital próprio, descontando-se o imposto de renda. Temos aí R$0,32 de juros sobre capital próprio, mais R$0,46 de dividendos. No total você tem aí R$0,78 por ação de Ferbasa. O pagamento vai ocorrer no dia 23 do 12. Nessas cotações de R$57,78, infelizmente a companhia não para de subir, dá um yield de 1,3% e 1,4%. Veja que mesmo com toda essa alta de 40% nos últimos 12 meses, ela tem um dividend yield de quase 7%, negociando uma relação preço-lucro de 4 vezes. E se você pegar aqui o indicador EV sobre EBIT, é de 3,62, só demonstrando que a companhia tem apresentado resultados excelentes e mesmo assim consegue então aqui, após uma subida nas suas ações, ter um indicador tão baixo de EV sobre EBIT. Com uma margem líquida aí espetacular, sendo uma das melhores small caps aqui da B3. Entregou aí uma incrível rentabilidade de 900% nos últimos 10 anos. Uma companhia que fica no meu radar, mas eu só pego abaixo dos R$50, não é recomendação. Ainda título de Datacom, temos aqui Itaúsa, temos R$0,14 aqui, mais R$0,04 aqui, na verdade são JCPs, isso dá R$0,15 líquidos. Data de pagamento é só o ano que vem, R$0,15 nas cotações atuais de R$8,70, dá um yield aí de 1,7%, 1,8%. A companhia tem remunerado aí em torno de 4%, 5% de yield, mais bonificações. Não é uma remuneração impressionante, como ocorreu no passado, mas é uma remuneração ok para uma empresa que está realizando programas de recompra de ações e principalmente investindo em outras empresas. O CEO da Itaúsa já declarou que vai voltar aí brevemente a pagar dividendos excelentes após terminar o seu ciclo de investimentos. Sendo que a companhia na minha visão está bem descontada hoje, um PL de 5 vezes lucro, negociando próximo do valor contábil aqui. Nos últimos 10 anos, infelizmente, a companhia não entregou uma boa rentabilidade, mas se você pegar ali o ciclo 2015-2019, a rentabilidade foi muito alta. Teve toda essa subida aqui, a ação custando R$5,00, R$6,00, indo aqui para R$13,00, R$14,00. Então você percebe que ela se beneficia de um ciclo de queda nos juros brasileiros, como ocorreu nesse período. Hoje os indicadores dela estão descontados em relação ao seu histórico, então Itaúsa está descontada, mas não tem um crescimento muito forte. É um crescimento já considerado lento, porque é uma empresa já robusta, mas que procura crescer ainda mais investindo em novas empresas no seu portfólio. Detenho ali R$660,00 na minha carteira. Como hoje eu estou bastante focado na estratégia de dividendos, só aporto mais em Itaúsa se o preço cair muito ali para casa dos R$8,00. Saltando-se aqui para o dia 12, uma segunda-feira, temos Datacom de proventos de Banco do Brasil. Essa aqui é a antecipação de juros sobre capital próprio do quarto trimestre de 2022, R$0,34 por ação. Você desconta o imposto de renda de 15%, você chega aí então a R$0,29 líquidos por ação. Data de pagamento já no mesmo mês, isso é muito bom do Banco do Brasil, anuncia no mês e já paga no mesmo mês, ou no máximo no mês posterior. Banco do Brasil, cotado aqui a R$36,00, dá um dividend yield de 0,8%. Mas isso aqui é só antecipação de provento do quarto trimestre, vai haver ainda um anúncio do quarto trimestre. E o Banco do Brasil tem anunciado aproximadamente entre 2% a 2,5% de dividend yield a cada trimestre após publicação de seus resultados. Dando um yield aí tranquilo, superior a 10%. E se você tem Banco do Brasil a R$30,00, seu dividend yield on cost é superior inclusive a da Selic. Sendo que o Banco hoje junto com o Santander na minha visão são os mais descontados, pensando em dividendos. Depois deles o Bradesco que acabou caindo bastante por conta de uma queda forte nos seus resultados e rentabilidade. O Banco ainda negocia abaixo do seu valor contábil, algo que historicamente acontece muito pouco. O Banco costuma negociar ali bem próximo do valor contábil. Por isso acabei aumentando posição em Banco do Brasil. Você percebe aqui que mesmo eu já tenho uma posição relevante, aumentei para 4.400 ações. Comprei abaixo dos R$35,00, aumentei um pouquinho o preço médio. Então você vai comprando ao pouco e você não aumenta tanto o seu preço médio. Sendo que o Banco do Brasil, ao contrário do que muita gente pensa, entregou um ótimo retorno nos últimos 10 anos da ordem de 200%. Mesmo sendo um excelente pagador de dividendos. Ainda no dia 12 temos ali pagamento de dividendo da Endi. R$0,70 por ação. A Datacom foi dia 16 de agosto. Mais R$0,57 por ação com o Datacom no dia 21 de novembro. Esse foi mais próximo. Você tem aí então R$1,27 por ação de Endi, dividido pela cotação atual de R$40. Você tem um yield de 3%. A companhia ali remunera algo em torno de 7% historicamente. Esse aqui é o dividend yield histórico de Endi. O dividend yield médio é de 7,11%. O yield atual 7,04%. Veja como ela mantém ali um dividendo estável ao longo do tempo. Só que é uma companhia que negocia muito próxima do seu preço justo. Então tem pouco upside. Mas é uma excelente companhia. Apesar disso, conseguiu entregar um retorno interessante nos últimos 10 anos. Superior à média de mercado. Então mesmo sendo uma companhia de crescimento lento. Veja aqui o crescimento da receita dela é baixo. De lucro ainda pior. Mesmo assim entrega retorno ao acionista. Por conta dos dividendos e por ser uma companhia redondinha. Que mantém ali um ROI alto. Não se envolve em polêmicas. Tem uma excelente governança. Então é uma excelente companhia para compor uma carteira Philip Fischer. Por isso que nós colocamos ali na nossa carteira Philip Fischer. E ainda na segunda-feira, dia 12. Temos data com do provento anunciado de Vale. Juros sobre capital próprio de 29 centavos por ação. Essa é a data com, dia 12 do 12. A data de pagamento ainda não foi definida. De qualquer forma, 29 centavos por ação. Descontado no imposto de renda. Dá ali 25 centavos por ação líquidos de Vale. Vale está custando quase 87 reais. Vou colocar 87. Isso dá um yield de 2%. A companhia está remunerando aí. A 8, 9% de yield. Sendo que ela está bem descontada. Mesmo com toda a queda do minério de ferro. Um PL de 4 vezes lucro. O preço justo da companhia pelo critério do Grahan. É de mais de 100 reais. A margem líquida da companhia. É a maior do mercado entre as mineradoras. Então você percebe aí que Vale. Tem entregue boa rentabilidade para o acionista. Nos últimos 10 anos entregou 300% de rentabilidade. É uma recente aquisição da Cozank. Que também temos na carteira. E estamos expostos em Vale através de Bradespar. Não é recomendação. Saltando isso aqui para o dia 14. Temos ali GGBR. GGBR4. GGBR3. Vamos pegar apenas as mais líquidas. Que são GGBR4. 1,73 por ação de dividendo. A data com foi dia 21 do 11. Essa é a data do pagamento. Mais 42 centavos de JCP. Também em data do pagamento. Isso aqui em valores líquidos. Dá 36 centavos por ação. Aí você soma com o dividendo. De 1,73. Você tem um total aí por ação preferencial de GGBR4. De 2,09 centavos. Pegando isso aqui a cotação atual da empresa. 31 reais. Você tem aí um dividend yield de 6,75%. Mineradoras e esterurgias continuam ainda remunerando muito bem seus acionistas. E com indicadores aí bem descontados de valuation. Sendo que a GGBR também entregou uma boa rentabilidade. Acima da média de mercado. E tem aí uma margem líquida ok. Interessante. E é uma das companhias mais baratas aí desse setor. E aí na quinta-feira um dia posterior. Temos ali proventos de Goal. Que é a metalúrgica Gerdau. Que é a controladora. É a holding. Que é sempre mais descontada. Então você tem aqui 27 centavos de dividendos por ação. Mais 23 centavos de JCP. Com desconto do imposto de renda. Você tem aí 20 centavos líquidos por ação. Mais 27 centavos por ação. Dando 47 centavos de proventos por ação de Goal 4. A controladora. Que negocia inclusive abaixo do valor contábil. Olha esse desconto. Dividindo-se pela cotação atual. De 13,56. Você tem aí um yield de 3,47%. E aí você percebe o seguinte. Que o desconto de holding. Ele não é à toa. Por quê? Porque existe uma barreira administrativa. Entre o dividendo da controlada. Até o acionista da holding. Porque veja só. Se você é investidor diretamente da GGBR. Você recebe um dividendo maior. Se você é acionista da Metalúrgica Gerdau. Você recebe um dividendo inferior. Porque tem uma barreira administrativa ali. Por outro lado você recebe desconto de holding. Aí você precisa escolher aí. Qual é a sua estratégia de investimentos. Eu prefiro desconto de holding. Saltando-se aqui para o dia 20 de dezembro. Uma terça-feira. Temos ali pagamento de dividendos. Juros sobre capital próprio de Petrobras. 1,15 por ação. A data com foi dia 21 do 11. Mais 51 centavos brutos de JCP. Dando aí então 43 centavos líquidos por ação. Mais 1,15 de dividendo. Isso dá 1,58 por ação. Essa aqui é a primeira parcela daquele mega dividendo que foi anunciado. Para esse fim de ano. Vai ter a segunda parcela para o ano que vem. Não teve suspensão pelo TCU. Boa notícia para o acionista. Nas cotações atuais de 26 reais aproximadamente. Você tem aí um yield de 6%. Mais 6% do outro pagamento. Algo em torno de 10 a 12%. E aí você olha para esse dividend yield aqui. Muito cuidado. Você não pode investir em empresas olhando-se apenas para o dividend yield. Isso aqui é um dividendo não recorrente de Petrobras. E que obviamente não vai se repetir. Ainda assim ela negocia com ótimo desconto em relação ao valor patrimonial. Negocia uma relação preço-lucro de duas vezes. E é uma relação EV-EBIT de 2,11. Ou seja, o resultado operacional da companhia paga o seu investimento em dois anos. Por isso, apesar do enorme risco político que está atrelado a Petrobras. A depender do preço, vale a pena o investimento na minha visão. Por isso eu coloquei meu dinheiro nela. Inclusive eu aumentei posição. Hoje aqui é uma das maiores posições da carteira com 500 ações. Sendo que Petrobras entregou um excelente retorno. Apesar de toda a volatilidade. De 126%. Acima do Ibovespa nos últimos 10 anos. Que foi da ordem de 100%. Aqui no dia 23 temos o pagamento daquele provento de Ferbasa. E saltando-se para o dia 28, que é uma quarta-feira. Temos ali pagamento de dividendo e juros sobre o capital próprio. De Celesc, que é a companhia energética do estado de Santa Catarina. Temos ali R$0,27 por ação de dividendo por preferencial. A data com foi dia 29 de abril. E mais R$1,66 de JCP. Data com foi o ano passado, dia 20 de dezembro. R$1,66. Descontado o imposto de renda. Isso dá R$1,42 por ação. Preferencial de Celesc. Você some então com o dividendo que foi anunciado. De R$0,27. Você chega aí a R$1,69 por ação preferencial de Celesc. Você nem olha para a ação ordinária de Celesc. Porque olha aqui a liquidez média diária dessa classe de ação. Negocia apenas R$2,55 mil por dia na média. Por quê? Porque as ações ordinárias estão com o estado de Santa Catarina. E ele não fica negociando as suas ações. Afinal ele quer manter o controle da companhia. Já as preferenciais tem uma liquidez mais ou menos da ordem de R$100 mil. Ainda assim é muito baixa. Então a companhia é com uma liquidez muito baixa. O Lírio Parisotto já teve participação na Celesc. Mas eu prefiro ficar de fora da companhia por causa dessa liquidez ultra baixa. Apesar disso, paga excelentes dividendos. E nos últimos 10 anos entregou um retorno excelente de 320%. Nessas cotações, R$1,69 a R$58. Dá aí um yield de 2,9%. Para quem pensa em dividendos, é uma opção que é descontada. Negocia baixo valor contábil, com PL aqui de 6 vezes lucro. Algo que está aí mais descontado do que Copel. E está próximo de CEMIG. Contudo, liquidez muito baixa. E liquidez é proteção para o pequeno acionista. Então é bom você pensar muito bem antes de colocar o seu dinheiro na empresa. Aqui tem uma margem líquida aí que eu considero muito baixa. Isso aqui é um risco maior para o acionista. Ainda no dia 28, temos ali Industrias Home. E também se tornou uma boa pagadora de dividendos. JCP de R$0,03 por ação. Não é muito alto. Líquido aí vai te dar R$0,11 por ação. Isso aqui é uma companhia que bonifica bastante. Nas cotações atuais é de R$15. Dá um yield de menos de 1%. Ela tem pago aí algo em torno de 6% nos últimos anos. Negocia próxima do valor contábil. Muito mais descontado do que uma WEG, por exemplo. Claro que não detém a mesma eficiência. Mas é uma companhia com forte crescimento. Entregou uma incrível rentabilidade de 1.000% nos últimos 10 anos. E na minha visão é uma companhia que tem muito potencial de crescimento ainda pela frente. Por isso mantém carteira. Sendo que com as bonificações ali e alguns aportes que fizemos. Se tornou uma posição bem relevante da carteira. Minha gestão de risco é até 4%. Já estamos com 3,5%. Na quinta-feira, dia 29, temos o pagamento aqui de Banco do Brasil. JCP anunciado no quarto trimestre, antecipação. Temos no dia 30 ali, data com do JCP mensal de Banestes. E de relevante aqui no dia 31, temos ainda JCP de CEMIG, R$0,28 por ação. Mais outro JCP aqui de R$0,14 por ação. Descontando-se aqui o imposto de renda dessa totalidade. Você tem aí R$0,36 líquidos por ação de CEMIG. Também prefiro aqui as preferenciais. Pela maior liquidez, nesse caso de CEMIG. Em empresas estatais é importante olhar para a liquidez. Dividindo-se pela cotação atual de R$11,36. E os down yield de 3%. Sendo que CEMIG entregou uma rentabilidade ali da média de mercado nos últimos 10 anos. Então foi ok. Só que seus resultados têm melhorado muito nesses últimos 2, 3 trimestres. Teve ali redução dos resultados no terceiro trimestre por conta das provisões. Em razão das eventuais devoluções que devem ser feitas aos consumidores. Pela decisão do STF a respeito pela inserção do ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS. Negocia a múltiplos descontados. Hoje está mais barata do que Copel. Não tem a mesma eficiência da Copel. Mas ainda assim, negocia múltiplos bem próximos e está com resultados também bem próximos. Por isso também detém carteira CEMIG junto com Copel. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considera se tornar membro do canal associado Mirai. Agora estou com um novo quadro ali na área de membros. Do zero ao 100 mil, onde eu monto do zero uma carteira de dividendos. Trago aulas exclusivas ali também na área de membros. Já temos 5 aulas. A última foi sob o indicador ROE, da análise fundamentalista. Temos ainda lives exclusivas para os membros. Onde você pode tirar suas dúvidas comigo. Associado Mirai, você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários quais as ações desse vídeo você possui para dezembro. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan e esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!